O governo Lula apresentou para o Congresso Nacional um projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho realizado por meio de plataformas digitais. O modelo ganhou força nos últimos anos com o aumento da tecnologia. A regulação de trabalho por plataforma é um resultado de um processo histórico de reestruturação que veio desde a década de 90, década de 80 internacionalmente, mas que aqui no Brasil ela foi tomando mais forma dentro do contexto do neoliberalismo, que tem como referência as relações de trabalho mais flexibilizadas, um maior número de informalização. Isso vem sendo implementado ao longo dos anos e ganhou mais impulso, principalmente com a introdução das novas inovações tecnológicas na área de informação e de comunicação. As mudanças recentes na legislação trabalhista e o período de pandemia foram fatores que aceleraram ainda mais a difusão desse formato operacional. O processo foi facilitado, foi impulsionado, né? A reforma trabalhista, ela permitiu uma terceirização maior, uma autonomia com exclusividade, que facilitou essa nova relação de trabalho através da plataforma, né? Apesar da aparente comodidade oferecida, esse modelo de trabalho pode colocar os direitos trabalhistas em risco. É o caso dos bancários autônomos, categoria em ascensão no país. Os bancos, de maneira geral, têm utilizado muito bem os dispositivos da pós-reforma trabalhista para retirar os direitos dos bancários. Ele atua como um bancário, mas como PJ, pessoa jurídica, ou seja, todos os custos do trabalho e os riscos do trabalho dele são assumidos integralmente por ele. De acordo com o estudo divulgado pelo IBGE, em 2022, mais de 2 milhões de pessoas realizavam trabalhos por meio de plataformas digitais. Entre os empregados, no setor privado, somente 5,9% tinham carteira assinada e mais de 60% não estavam assegurados pela Previdência. O fato de você não ter um sindicato, não ter um direito trabalhista firmado, tem uma base de flexibilização do trabalho, né? De trabalhar onde quiser, quando quiser, como quiser. Isso tem criado uma condição de trabalho cada vez mais precária para esses trabalhadores, né? São, por vezes, remunerações mais baixas, com cargas horárias muito grandes, com tempo de semana trabalhando muito maior e um emprego que é desprotegido, uma rotatividade muito alta. Se ele quiser tirar férias, ele tem que juntar um dinheiro. Se ele quiser um plano de saúde, ele vai ter que pagar por isso. Se ele quiser se aposentar, tiver a expectativa de se aposentar, ele paga a Previdência Social. Ou, se ele ficar doente, ele tem que ter a Previdência Social. Promover o diálogo e fazer com que os usuários das plataformas estejam atentos aos prós, aos contras e às diferenças entre empreender e trabalhar por meio de aplicativos é uma das campanhas que a Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Rio de Janeiro tem se empenhado. A campanha visa trazer reflexões sobre o mercado de trabalho, sobre as condições de trabalho existentes após a reforma trabalhista. Inicialmente, é um salário bom. Eu acho que a pessoa precisa muito fazer as contas. Milhares de trabalhadores com essa falácia de empreendedor, de um trabalho autônomo, quando se tem uma série de custos, uma série de riscos, sem representação sindical, sem direito trabalhista e sem nenhum tipo de inseguridade social.